Hoje eu compreendo a vida de uma forma diferente, eu entendo o que a vida realmente é. Eu entendo que estamos aqui apenas de passagem e que temos que aproveitar cada segundo, cada segundo dessa vida. Tudo aqui é passageiro, tudo passa num piscar de olhos, tudo passa num passe de mágica. Então venhamos aproveitar, né? Aproveitar cada momento, cada momento que Deus nos dá. E aproveitar sempre para curtir as pequenas coisas, as coisas simples da vida. Porque são as coisas simples da vida que nos dá mais prazer de viver. Que nós possamos sempre curtir, curtir a vida de forma correta, de forma certa, né? É daquele jeito, né? Que nós possamos viver a vida sem olhar para as preocupações, sem olhar para o que virá no futuro. Porque o futuro só a Deus pertence, mas Ele nos deu a vida pra ser vivida. Então viva a sua vida com intensidade, acredite sempre no que você faz, no que você é capaz. E tenha sempre em sua mente que a vida é um sopro, mas ela não termina aqui. Deus tem algo grande pra você e a vida não termina aqui na Terra. Quando a gente partir pra eternidade, lá nós encontraremos junto na mansão celestial. Que o Senhor possa nos preparar para o grande dia. Porque tudo aqui é muito passageiro, tudo aqui é fugaz. Mas lá no céu não existirá mais morte, não existirá mais dor, não existirá mais sofrimento. E um dia o Senhor virá buscar o Seu povo. Um dia o Senhor virá buscar todos os fiéis, todos os que permanecer firmes até o fim. A palavra do Senhor disse que nem todos morreremos antes, mas todos seremos transformados. Então um dia esse mundo aqui vai acabar. Um dia esse planeta Terra aqui vai acabar. Nós não estamos aqui para sempre. Muitas pessoas já partiram, a gente já perdeu tantos entes queridos, tantas pessoas queridas que deixaram a sua vida terrena. E nós cremos e temos esperança que essas pessoas estão ao lado de Cristo na mansão celestial. E um dia encontraremos com elas, porque o Senhor não nos fez para viver aqui nessa Terra. O Senhor não nos fez para ficar aqui.